Botei aí, ó, com o passadão Aí, ó Com as porquinhas cromadas Essa aqui não tem porque Tem uma espanada Entendeu? Aqui eu pintei o cubo Lá dentro também Olha lá, preto Como eu tinha trocado Esse cubo traseiro Tava sem pintar e Como é que fala? Aí tava ferrujando e ficava feio Aqui também, ó Pintada lá, ó Só o urno Aqui eu coloquei Os parafusos pintados de prata Porque só tinha 11 parafusos desse Tava faltando 5 Aí o que acontece? Eu vi que a outra roda lá tava faltando É aquela dianteira que eu mostrei agora Que tá espanada um lado Aí Tá faltando mais uma Pra fechar as 4 Aí eu peguei Que tá faltando 13 E coloquei lá logo E essa última roda Eu coloquei assim Os 4 parafusos que já tava Mas com a tinta Na antiga roda Na antiga cor que tava Entendeu? Agora aqui também, ó O padrão, ó É assim, ó Seguinte Passatão Agora Final de semana Vou dar um talento nele Eu dei a lavada nele E agora, né A tarde Que tava 4 meses sem lavar Tanto é que aqui, ó Olha lá Isso aqui É o tempo que fica, ó Sem encerrar, ó Como é que faz? Aí se polir Vai ficar zero E também vai Proteger da sujeira, né Passar uma seriambu E tá aí, ó Deixei sem a grátis Só pra Dar um grau Não é que dá um grau Pra ficar com essa caninha de mal Mas eu vou Pôr ela de volta logo logo E ainda vou pintar esse aqui ainda Beleza, pessoal? Falou pra vocês Um abraço!